Atenção guardiões da produtividade UPR Inimigo identificado à frente Travar mira na broca e bicho mineiro Unidade esperto, permissão para avançar Ativar ataque Impacto positivo Pragas alvo atingidas com sucesso Confirme baixas do inimigo Brocas e bicho mineiro abatidos no primeiro ataque Outras baixas devido ao efeito residual prolongado Área controlada, Liberum Missão cumprida Unidade esperta, retorne à base Com o inseticido esperto, você tem o melhor manejo Com alta eficiência e longo efeito residual Contra os inimigos do café Convoque os guardiões da produtividade UPR Os especialistas na proteção da sua lavoura E aí E aí Obrigado.